E aí galerinha, estamos aqui para mais um joguinho, mas muito louco. Esse é das antigas, não sei o que o pessoal já viu, mas esse aqui eu acho que tem mais de 10 anos, só esse jogo. Baseado no pelotão, impõe os procedimentos, altamente recomendado para você que jogue missão e treinamento para tentar outras missões. Se você jogar, então bom. Vocês têm certeza como que é? Sim, tenho certeza. Vamos fazer aqui um time, o LIMAS, que ele é... Nice, ele é aquele. Então, a dificuldade você coloca no normal ou não. Central BCC para Adam, boy, truck 1, ataca 2. Utilizar, neutralizar, a fábrica que você quer segurar, e aqui eu vou colocando um apvelho de um ato, 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 um ato e um ato, um ato e um ato. As linhas de ato e os equipamentos. Então, se você quer o líder, você escolhe qual armamento que você quer. Não quer letal? Pistola de pimenta, espingardo não letal... Quanto mais não letal, mais pontos você tem, peraí, secundário é uma pistolinha Talvez você pode usar o de choque, mas eu prefiro uma pistola 9mm Spray tático Essa aqui é uma ferramenta bem legal Eu acho que é bem legal essa utilização aqui Então vamos lá, vamos para os primeiros Arrombador, C4, dinamite, carabina, C4... Vamos iniciar essa missão Vou deixar meus companheiros aqui com as armas normais Se não vai ficar para 12mm aqui Pode ficar a B na C4 Então vamos embora Uma máquina que é um Core i5 aí, 2ª geração 8GB É um jogo literalmente leve para a máquina Detector 247, Adam, isso é Central BCC Adam, Boy, a truck 1 responde a 1572 Norman Street for high-risk warrant service Estamos tomando Zipo Males Polícia! Get down now! Gold, go there Roger, moving up Get down! On the ground, now! In position Put your hands up and get down! Hands up! Police! Put your hands up! Sting it and enter the building Copy, on it Get down! Get down now! Get down now! Get down now! Bring them forward Civilian has got nerve Dan has got nerve Aro! Oh shit! No visible threats You're in my way Gerard Just clear I'm clear Reynolds, area clear Não deixe de ver. Obrigado. Obrigado. O que é o que é? Não há nada. 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 Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não me acolhe! Eu não acredito que isso está acontecendo. Apertando o H, onde dá? Olha o Gema. É obrigatório para o tempo que você quer seguir. A parte de baixo está limpa, a parte de cima está mais suja. Vamos ver se tem alguma coisa. Está limpa, está limpa. Está limpa, está limpa. Conta as complais. Take him into custody. On it. Não se preocupe, eu vou manter você seguro. Civilian security. Você vai me sair daqui? Entry team to talk. Civilian está ok, ready for evac. Ah, roger isso. Trailer está estando por. Police! Put suas mãos em! Get her open and clear it. Here we go. Confirm breach. Open it. Go when ready. Here comes the fun. Gas it. Go when ready. Check. On it. Get the CS up here. Gotcha. Setting charge. Let's go. Get down. Clear so far. Police! On your knees. Clear. Clear. It's clear. It's clear. Gas in clear. On it. No CS here. Switch. On the ground. Now. Put your hands up and get down. Hands in the air. Get down. Go, 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 go. Moving on. Moving on. Trailers. Jack's clear. It's clear. Nice bench. This new must be a real tough guy. Get that. Copy. On it. That's our gun. Sir, you're in my spot. Evidence secured. Nothing there. Roger that. Good job. Roger that. Good job. Open with gas. Copy. On it. No CS here. Switch. Was it some tactical here? Here. Suspect inside. Don't move. Go, go, go. Get those hands up. Now. God damn amateur. Trailers. It's clear. It's clear. It's clear. God dang cops. Police. Put your hands up. Come on. Come on. Stay down. Tock. This is entry team. Suspect. Confidence. He always ran for. Roger. Keep it up. Look. Dr. Andrew. You just want to meet us, right? I'm not looking for trouble here. Nice work. Let's head back to HQ. It's easy. But, you have to have a lot of tactics. Otherwise, you take it on your own. That's it, Piazadinha. Gostaram? See you next video. Lee My Gamer. Curts, right? This is just a base. This game is very complex. Okay? See you next video. Bye.